Imagina Como é meu Deus Com sorpresas Vem soltas Imagina Todos Deus a mão para ti Imagina Todos Deus a mão para ti Imagina Como é meu Deus Imagina Todos Deus a mão para ti Imagina Tuchem Imagina Como é meu Deus Imagina Todos 6 a mão para ti Imagina E ATU Ox optimistas Imagina Tuchem Tchau, tchau, tchau.